Tá dando um alcance legal aí? Não, você consegue acertar ele. Tá no pilar, no meio da porra toda. Nossa, agora o ferro. Tá com um pouco de hop-up mais forte pra ir um pouco mais longe. Peguei! Você tá brincando. Peguei! Deixa eu ver. Pegou mesmo! Peguei o cu! 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 Antes de continuar com o vídeo de hoje, contar uma coisa meio chata que aconteceu no último jogo. O Phil, esse cara grandão tomando um monstro aí na minha frente, foi esconder parte do objetivo da missão do dia, que é esse boneco aí, debaixo de um banco de concreto. Acontece que, em volta dos galpões, existem vários bancos de concreto e, como vocês podem ver nesse frame aí, existe uma espécie de arco de ferro em volta, passando por si. Eu acho que crescia alguma planta, uma trepadeira que fazia uma sombra pra quem tivesse sentado no banco. Só que, justamente, no banco de concreto que o Phil estava escondendo o boneco, alguém, não sei quando, não sei como, cortou esse arco de ferro e, só que deixou um pouquinho. Eis que o pobre coitado do Phil tropeçou e machucou a perna dele. Quando a gente viu o estrago que aconteceu na perna do Phil, a gente achou melhor mesmo fazer um curativo de primeiros socorros e levar ele pro hospital. E, assim, a gente continuou o jogo. Que isso sirva de um alerta pro pessoal que joga aí, em lugares abandonados. É até um pouco, é até um pouco de hipocrisia minha falar, tomem cuidado e eu continuo jogando aquele dia, mas, redobrem o alerta, não deixam os pequenos acidentes estragarem o seu dia. O Phil tá tudo bem, só precisou cortar a perna fora, agora é veterano de Airsoft. Quer avançar então? Não. A melhor defesa é se exaltar. Então só se a gente sair por aqui, encostar nesse barracão e avançar pra cá, o que você acha? Nossa ideia é avançar até essa parede e virar pra cá. Pode dar a volta por aqui. Pode dar a volta? Pode. Tu não pode entrar no barracão. Não dá a volta então. Tenta olhar pra esquerda. Weapons up e avança. Próximo barracão. Não dá pra você. Assim. Quem sabe? Tá ali, não dá pra você? Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tira aqui. Hoje daqui. Opa! Opa! Eu te quero coar. Te quero coar. Opa! 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 Peguei um, acho. Deixa eu recarregar, senão eu estou inútil aqui. Eu vou passar. Vai! Você está ok? Vamos recuando. Vai, Ganto. Eu acho que a gente tem que defender mesmo. Uhum. Vamos voltar lá para o botão. Não bateria. Você está brincando. Tem pistola, alguma coisa? Vai, Ganto. Dá um tiro aí para eu ver. É um nó. Puta que pariu. Puta, tem a águia do fio. É uma verdade. Vai lá pegar. É a mesma águia. É. Volta aí. Põe o pano vermelho e sai do jogo. Tem contato aqui. Tini. Tini. Aqui. Vem cá. Cuida dessa esquina. Tem contato muito perto aqui. Gandra. Visão livre, tá? Frague. É boa? Oi. Puta que... Boa, cara. Atravessa e chega na esquina. Tem um cara virando a esquina atrás daqueles entulhos que a gente atravessou. Lembra? É um sniper. Legit, cara, tá? Legit, cara, tá lá. O Gandra confirmou. O Gandra tá aqui, ó. É na esquina ali. Eu cuido daqui das costas. Mas... A Raimann foi trocar a Egg do Phil porque acabou a bateria. Eu não vou ter cover da sua esquerda, mas se você avançar reto e virar na esquina, você tem visão do sniper. Ele vai... Gandra. Dá cover. Peguei. Do par Viktor. Vai para aqui a vejtrá delí. Vamos Não vorem Estamos voltando. Ó, mas vamos voltar lá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele na ponta, ele é melhor que eu. Biondra, vai na ponta. Ficou, cara. Ficou, cara. Tini, meia bunda, Tini. Bora lá. Vamos para o lugar onde o Phil perdeu a canela e a gente volta. Olha, a última coisa que a gente pode fazer é uma última segurada. A gente segura aqui esse barracão porque... A gente fez uma formação em linha. Beleza. Avança um pouquinho. Não, a gente só segura porque senão a gente vai voltar aqui e a gente vai morrer nunca. É tipo a última segurada. Que os caras estão indo. Vai. Estamos de volta? Estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta. Agora morreu e acabou. Tem um ali, olha. Ali onde? Tini, entra aqui, vamos, entra, vem, entra. Ô, galera, vem cá. Como é que você quer ir? Ah, pelo portão aqui do galpão. Só que tem que entrar rápido porque tem gente no fundo do galpão. É, primeira que vem. Tem no último. É que é o nosso last stand, não é, então? Ah, isso agora acabou disso. O que foi? Deixa, deixa eu assumir aí. Beleza. Entendi. Olha lá aquela porta. Boa. É muito Starkov isso, cara. Tá dando um alcance legal aí? Tá, você consegue apertar ele. Tá no pilar, no meio da forrador. Nossa, agora eu pego. Tá com um pouco de hop-up mais forte pra ir um pouco mais longe. Peguei! Cê tá brincando. Deixa eu ver. Pegou mesmo! Pegou o cu! Pegou mesmo! Pegou mesmo! Foi aqui é de dar o cu! Ele entrou lá na porta e um pouco pra tipo... O homem vai embora também. Peguei, caralho, peguei o cara lá no fundo do pallet Estou tirando aqui, caralho, peguei o cara lá, espera um pouco mais para aparecer, monta até aqui e já parou Peguei, 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 peguei uma porta Não, não, na porta, na lateral Vamos do vídeo, vamos do vídeo Vem, vem Pegando, bora lá para o outro Tá Foda Espera aí Espera aí Caralho Uma que seria muito legal é que a gente saísse por fora aqui Aqui no meio Vocês querem acabar o jogo? Caralho, caralho Pronto, vai Vamos, Henrico, vamos, Henrico Avança aqui pela esquerda Aqui pra... Aqui Gandra, gandra Pela Tava 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 Vamos lá. Vamos lá. É da hora esse último mag da pegada mochila, né? É, pra essa situação foi útil. Ah, eu tô com mag ainda, né? Babaca. Tô na 10.